Meus queridos eleitores, isso, eu quero pedir o voto de vocês pra deixar sua casa muito mais bonita e muito mais colorida. Vote neles, vote neles, eu tô falando de multicores, só eles tem todas as cores que a sua casa necessita. São os correligionários ferrenhos certo para o voto certo nessa eleição. Multicores e não tem erro. Agora, deu uma vontade de dar uma pintada? Então olha só o bumbum, olha que bumbum bonito. Isso mesmo, o Shopping Internacional de Guarulhos, nós estamos atrás do Shopping Internacional de Guarulhos. Carlos Ferreiras, inglês, é o endereço certo pra você comprar o seu grafiato pelo melhor preço. Grafiato textura branco, só R$ 54,90 e colorido a partir de R$ 64,90 e o telefone certo é 2425-1971. Então nessa eleição não tem erro pra deixar sua casa com todas as cores possíveis. Imagináveis, o voto certo é multicolores!